Mas vamos para o nosso horóscopo? Vamos lá. Começando por Ares. Colocado aqui, o baralho já está a postos. Ô dona bolinha, olha lá que bonitinho. Arianos e arianas, vamos lá. Um momento positivo esta semana para os arianos e arianas, com muita organização, inclusive, tá? A necessidade de organização para o amor. Nós temos aí a chegada de um grande amor na sua vida, se você já tem um relacionamento também, positividade e paz no seu relacionamento. Faça por onde também, tá, Ariane e ariana? Não deixa assim passar, ah, vamos aí, não. Faça por onde. Faça com que o relacionamento floresça, você também tem a chave dessa situação nas suas mãos e é preciso que você use. Para a saúde também, tranquilidade, paz e harmonia. Se você está precisando ter um restabelecimento de saúde, o momento é agora, procure ajuda se você precisar, tá bom? E para dinheiro, aí vem sim, ó, grande organização, a paz e a tranquilidade para quem está precisando se organizar para você sair para novos caminhos e novas possibilidades. A tendência é de muita positividade para os arianos na semana. Uau, começamos muito bem, então. Uh, tá bem, né? Uma excelente semana para os arianos. Música 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 Obrigado.